Olá pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou o Paulo Eugênio e hoje eu vou estar mostrando para vocês como instalar o Docker e o Docker Composer no Ubuntu 20.04, na versão LTS. Então, sem mais enrolação, vamos direto aqui para o nosso Ubuntu. Então, temos a nossa tela do Ubuntu, vamos abrir aqui o terminal para que a gente possa começar a executar aqui todos os comandos que serão utilizados aqui nessa aula. Beleza, vamos lá. A princípio, vamos atualizar aqui o nosso Ubuntu. Então, não sudo apt-get-update. Então, para rodar aqui todas as minhas atualizações, coloquei aqui a minha senha. Feito isso, também queria dizer para vocês que é bastante importante, você está acessando aí o meu link do GitHub. Para evitar que eu fique falando aqui, então muita coisa para a gente encurtar também o tempo do vídeo. E quem não quiser ouvir eu falando, pode fazer o passo a passo olhando por lá. Então, é só acessar o github.com barra paulo eugênio barra doc. Então, vai ter todo esse passo a passo aqui descrito de forma bem fácil aqui para que você possa entender e executar aqui o que a gente vai fazer hoje. Beleza? Então, tudo que a gente vai fazer aqui vai estar aqui no meu repositório GitHub. Então, feita aqui a atualização do meu Ubuntu, vou começar o processo aqui da instalação do meu docker. Então, primeiramente, vou remover qualquer versão do docker que eu possa ter instalado aí. Se você não tiver instalado nesse momento, você pode pular o vídeo para a parte da instalação do docker. Então, vou deixar aqui embaixo nos comentários o tempo que vai começar a instalação do docker. Então, a princípio, vamos lá, sudo apt-get remove, para remover, é que eu vou botar minhas versões, docker, docker engine, docker.io, container e o link. Feito isso, eu vou estar removendo aqui toda e qualquer instalação que já tenha sido feita. Então, logo após executar esse comando, novamente vou atualizar, então sudo apt-get update. Então, vou atualizar novamente. E vou começar a instalar aqui as dependências necessárias para estar utilizando nesse processo de instalação. Então, vamos lá, sudo apt-get install, certo? apt-transport-https-ca-certificates-curl-gnu-pg-lsb-release. Então, dá um enter, ele vai aqui solicitar que a gente instale essa dependência. Então, vamos confirmar a instalação da dependência e ele vai fazer essas instalações. Então, além da dependência, é recomendado, para fim de segurança, adicionar uma chave gpg, oficial do dock. Então, quem quiser saber mais, eu deixei lá no repositório do GitHub, o que seria essa chave gpg. Então, vamos lá aqui instalar essa chave, no curl-fssl-https-barra-download.docker.com-linux-ubuntu-gpg. Na sequência, eu dou um pipe, aí coloco sudo para emendar os comandos aqui. Então, gpg, menos, menos, the armor, menos o, barra, user, barra, sharing, barra, o inglês não está em dia não. Então, k-wings, passo docker, traço ar, chive, traço k-wing.gpg. Dou um enter e ele vai adicionar essa chave. Então, feito isso aqui, a gente vai configurar o repositório. Então, para adiantar, para não ter que digitar tudo, a gente vai vir aqui, pode copiar aqui esse código completo, certo? Esse eco, tudo aqui, eu simplesmente vim aqui copiar e colar aqui na nossa, nosso terminal. Dá um enter. E aqui ele vai adicionar o nosso repositório. Então, com o repositório, com as devidas configurações feitas, a gente vai, de fato, agora instalar o doc. Então, novamente, antes de qualquer coisa, sudo apt-get-update para atualizar as nossas dependências, qualquer coisa que seja necessária para a instalação. E agora, de fato, vamos instalar o doc. Então, apt-get-install, doc-ce, doc-ce, pronto, cli e o container.io. Então, feito isso, eu dou um enter. Interessante aqui, ele vai pedir essa confirmação. Vou dar um ok. E vamos aguardar esse processo de instalação. Pode ser que, para alguns, surja um erro. No meu, aqui, talvez ele surja um erro por causa da versão oficial do próprio Ubuntu. Se a gente estiver utilizando uma versão do Ubuntu mais recente do que a versão oficial do Docker, a gente pode visualizar algum erro aí. Então, vamos aguardar aqui a instalação para a gente estar verificando isso aí. Vamos aguardar enquanto ele instala. Então, aqui, ele finalizou sem erro, certo? Caso apareça um erro para vocês, eu reportei também até o erro lá, né? Está aqui, ó. Se aparecer esse erro aqui, ó, para vocês, não se preocupem. Vocês vão fazer esse passo aqui abaixo, ó. Se precisar instalar uma versão mais recente disponível, isso dá efeito seguinte, comando abaixo. Então, a gente vai dar um sudo apt-get install-y-doc-o e vai resolver aquele problema, certo? Então, a princípio aqui, vamos testar se o nosso Docker está funcionando. Então, eu dou um docker-version para ver a versão do meu Docker. Aqui, ele dá um conflito de permissão, né? Se eu dar um sudo aqui, docker-version, ele vai mostrar aqui a versão do meu Docker completa, tá ok? Então, o nosso Docker foi instalado. Lá no nosso repositório GitHub, ele tem como também mostrar como desinstalar. Então, é recomendado aqui, né, que a gente adicione, né, um usuário com o administrador a esse grupo do Docker. Então, para a gente não ficar precisando direto, está colocando o comando sudo antes de executar qualquer comando dentro do Docker. Então, como é que eu faço isso? Então, eu dou um sudo, user-mod, menos, a minúsculo, g maiúsculo, docker, e o cifrão, e user maiúsculo. Então, ele vai adicionar o nosso usuário aí ao grupo do Docker. Então, a gente instalou o Docker, né? Então, estamos com o Docker instalado e agora vamos instalar o Docker Compose. Então, para instalar o Docker Compose, a gente deverá ter realizado toda essa parte do Docker, né? Não ter como instalar ele sem ter o Docker instalado. É bem simples, né? Lembrando que o processo de instalação do Docker Compose, ele mudou, né? Da versão 1 para a versão 2. E a gente pode acompanhar, né? No exato momento que eu estou gravando esse vídeo, a versão que estamos utilizando é a 2.2.3, né? Então, eu vou acessar aqui a parte do repositório. A gente pode clicar nesse link aqui e a gente vai levar direto para o repositório, certo? Do Docker Compose. E temos a versão aqui mais nova, que é a versão 2.2.3, que é a que eu vou estar instalando junto com vocês, certo? Mas vale salientar que a partir da versão 2.0, né? O procedimento foi mudado, né? Então, até ele atenta a gente para isso aqui, né? O Compose V2, a arquitetura de instalação e as instruções se diferem da versão 1.1. Então, como é que a gente vai instalar isso aqui? Não vai diferir muita coisa, né? Mas eu deixei tudo preparado aqui para vocês. Então, essa é a minha página, né? A que eu mandei para vocês aqui sobre... Está aqui na descrição do vídeo, na verdade. Essa página aqui está... Que traz todo esse passo a passo de instalação. Então, nada mais é do que a gente vai criar um diretório, né? Para estar salvando esse Docker Compose. E na sequência, fazendo aí o download desse repositório. Então, só copiar aqui, ó. Deixo preparadinho aqui para vocês. Vem aqui no meu terminal, colo e dou um Enter. Então, ele vai criar meu diretório. E vai baixar aqui os meus arquivos, certo? Feito isso, eu preciso dar uma permissão para que ele seja executável. Porque o arquivo que foi baixado, né? Se eu entrar aqui, né? No local, né? Que é o Docker Plugins, Docker Compose. Deixa eu ver melhor. CD.Docker CLI. O Docker Compose, ele não está executado, né? Note que as permissões dele não tem de execução, certo? Então, a gente vai adicionar a permissão de execução para ele. Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Primeiramente, a gente vai... Ou você pode copiar aqui, né? Dar um chmod mais x, né? A permissão de execução. Ou simplesmente vem copiar esse código aqui, que é a maneira mais rápida, né? Então, dá o chmod mais x para permitir a permissão de execução. E coloca o local, né? Justamente o Docker Compose. Dou um Enter aqui, ele muda. E para verificar se a gente instalou corretamente esse Docker Compose, o que é que a gente vai fazer? A gente vai verificar aqui, através do Docker Compose.Version. Se tiver tudo ok, ele vai mostrar a versão do nosso Docker. Como mostra aqui. Então, Docker Compose.Version. Beleza, Paulo? Achei um pouco complicado. Teria uma maneira mais fácil de a gente estar fazendo isso aí? Bem, pessoal. A maneira mais fácil possível é você estar utilizando aqui o script de instalação automatizado para o Ubuntu. Então, eu seleciono aqui todo esse script e vou rodar aí no meu Ubuntu. E ele vai fazer essa instalação de maneira bem rápida. Quer ver só? Deixa eu só desinstalar tudo aqui, né? Então, vamos instalar o Docker Compose. Vou só excluir praticamente o diretório que ele criou, né? Então, dou um rm-rf e coloco o meu diretório docker, né? Que ele vai, na verdade, vai estar excluindo o Docker Compose. Certo? E aqui, vou também estar excluindo o meu Docker, né? Como um todo. Que é aquela primeira parte lá que a gente vai excluir tudo. Então, sudo apt-get remove. Aí vem aqui, ó. Docker. Docker. Engine. Docker.io. Container e o runc. Aqui eu vou estar removendo tudo. Vou colocar a minha senha. Certo? Então, eu removi todo o processo. Beleza, Paulo. Como é que eu vou fazer agora para executar aquele comando? Eu vou acessar aqui a minha pasta de downloads, né? Do meu diretório de downloads aqui no próprio Linux, né? Então, cê de downloads. Só para organizar melhor, né? Downloads. E vou dar um git clone lá no repositório. Então, o que é que eu faço aqui? Vou dar um git. Ou melhor. É git clone. Aí vem http.s. Dois pontos. Barra, barra. GitHub. GitHub.com. Barra. Paulo. Eugênio. Barra. Docker. Barra. Blog. Barra. Main. Na verdade, só o Docker aqui já vai dar certo. Ok? Dou um git clone aqui. Ele vai baixar meus arquivos. Então, aqui ele baixou o Docker. CD Docker. Entrar aqui no diretório do Docker. Ele vai listar os arquivos, né? Que é justamente o script que eu deixei lá. O script é esse aqui, ó. Docker. Script.sh. Beleza, Paulo. Como é que eu faço para executar esse arquivo? Bem, se eu mostrar ele aqui para vocês, ls-la, ele não tem permissão de execução. Certo? Então, eu vou adicionar primeiro a permissão de execução. Então, chmod. Mais x. E o nome do arquivo, né? Que é o Docker. O xsh. Feito isso, ó. Ls-la. Eu vou ver aqui que ele agora tem a permissão de executar. Então, vamos executar ele. Para isso, eu dou um ponto barra. Docker. Script.stall. E dou Enter. Ou melhor, só tirar esse espaço aqui. Ponto barra. E ele vai executar todo o processo de instalação. Certo? Vai instalar todo o meu Docker. Então, para isso, né? Ele acabou aqui a instalação. Vou ver o meu Docker, né? Ver se está instalado. Está aqui meu Docker. Está instalado. O Docker version 20.10.12. E vou ver aqui se meu Docker Composer version está instalado. E está aqui também instalado. Então, aqui, maneira mais fácil do que essa. Não tem não, viu? Então, é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Um forte abraço, né? Espero que esse vídeo tenha contribuído. Se você gostou, dá um like aí. Para incentivar a fazer mais vídeos assim para vocês. E é isso aí. Forte abraço. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.